Música Muito bom dia a todos Bom dia a todos aqueles que nos assistem pela TV Harmonia É sempre uma satisfação muito grande Estarmos aqui, ainda mais um dia como hoje De festa Estamos cheios de bolas Bolas que remetem a uma sensação de alegria, de celebração Temos a equipe ali do passe lá em cima vibrando pela gente A energia A gente vai sair até no Instagram de Adriane daqui a pouco Depois ela tira pegando vocês Mas é isso, é uma manhã de festa, de alegria Aqui para a Fundação La Harmonia Que vai fazer daqui a pouco a sua Feira Harmonia Com o objetivo de arrecadar fundos Para manutenção das atividades sociais e espirituais Da Fundação que vocês conhecem e se ainda não conhecem todas Sempre sintam-se convidados a fazê-lo Pois bem Esse tema a semana passada Ele já começou a ser Trabalhado Pelo nosso amigo Adenauer Esteve aqui E já falou da primeira parte Esse tema que é Interessante Polêmico Quando a gente fala de falsidade Falsidade já é uma palavra meio carregada Falso Quando a gente quer ofender alguém Ou quer falar mal de alguém Chama o cidadão de falso Fulano é falso Já deu uma porrada Aquilo ali não vale Como a gente diz na Bela Não vale dois contos Fulano é falso E é sempre muito fácil A gente sair por aí Disparando sentenças Sobre os outros Sobre as coisas Sobre o governo Sobre o que mais o seja É muito fácil A gente julgar É muito fácil A gente colocar Sentenças Para fora O difícil mesmo É se olhar no espelho É muito difícil Mas ainda falando um pouco Sobre essa questão Que já é trazida pelo evangelho Sobre a identidade Dos espíritos Essa é uma questão Também muito melindrosa Aliás Tem gente que inclusive Coloca dúvidas Sobre o próprio espiritismo A partir Da acusação De que tudo que foi recebido Pelos médios Ou até mesmo A própria existência Da mediunidade É uma falsidade Quer dizer Em pleno século 21 A mediunidade Que existe Desde o tempo Dos homens Das cavernas Ainda é posta Sobre questão De ser algo Fantasioso A própria Mediunidade Que dirá A questão Dos espíritos Que se utilizam Dessa mediunidade Para se comunicar Vejam bem Porque você pode dizer A mediunidade É falsa E tudo que sai Da cabeça De um médium É Falso Porque se a mediunidade Não existe Tudo aquilo É produto Do seu inconsciente E é extraordinário Isso Porque Podemos pensar Que tudo o quanto Médiuns e mais médios Produziram Vejam só Para tomar só Como referência A obra de Chico Xavier Apenas porque Ela é a mais conhecida Mas ela não é a única Quatrocentos e tantos livros Saídos Da cabeça Do Chico Quando ele Foi o primeiro E sempre Colocou isso De forma Veemente E clara Com a sua doçura Que lhe é peculiar Nunca sequer Assumiu A autoria De nenhuma Dessas obras No célebre episódio Do programa De TV Pinga Fogo Que foi transmitido A TV Tupi Na época A grande líder De audiência No Brasil Um programa Que marcou Fronteiras Para o Espiritismo No Brasil Naquela época Atingiu Pico de audiência A entrevista Que Chico Concedeu Inclusive Há um documentário Muito bem feito Quer dizer A imagem Não está muito boa Porque ainda era Em preto e branco Já está meio Chuviscado Pinga Fogo Com Chico Xavier Ele sendo entrevistado Por uma banca De jornalistas Espíritas Padre Não Espíritas Naquela época O famoso E grande conhecido Espírita Herculano Pires Fazia parte Da banca Também Aqueles que já leram A sua obra Obras muito Interessantes Falando sobre O Espiritismo A primeira coisa Que Chico Toma de providência Naquele momento É dizer Olha eu estou aqui E meu amigo Emmanuel Vai É que na verdade Vai responder As questões Eu vou estar aqui Tentando captar O máximo possível Do seu pensamento E eu espero Conseguir fazê-lo Se eu não tiver Respostas Peço desculpa A vocês Isso em rede Nacional Há 30 40 anos atrás Acho que Uns mais 40 Mas Eu Deve ser bem pequenininho Alguém aqui assistiu O Pinga Fogo Com Chico Mas assistiu ao vivo Ninguém vai querer Assumir Levanta a mão É que assistiu ao vivo Todo mundo Não é? Tudo bem Então ele lá Nesse programa Colocou de forma clara E toda a sua vida Foi esse atestado Mas Kardec Tratou dessa questão De uma forma Tão cristalina É só você ir lá No livro dos médios Quando ele coloca O maior escolho Da mediunidade É a mistificação O maior escolho Da mediunidade É a mistificação Quer dizer O risco Tanto para o médium Tanto para quem vai lidar Com o fenômeno É ser enganado Kardec Ele mesmo Que tomou Todos os cuidados Para não sê-lo Uma vez que foi convidado Pelo seu amigo Para participar Dos encontros Que a época Ocorriam Lá na França Das mesas girantes Mesa que subia Que descia Que batia Que conversava Mesa que conversava Se alguém lhe chamar Para ir para uma reunião Conversar com a mesa Qual seria A sua reação Pois é Foi assim Que o amigo dele Chagou Olha Vamos lá Tem as reuniões Que as mesas Conversam Ele foi o convidado Obviamente Assim como você Que é uma pessoa De bom senso Ele recusou Na primeira oportunidade Recusou Mas seu amigo Insistiu Meu amigo é assim Amigo que é amigo Insiste Seja lá Para o que for Para fazer coisa boa Para fazer besteira Ele insiste Bora Bora Até que ele cedeu E foi Participar Dessas reuniões Então imaginem Ora Se tinha uma coisa Que Kardec Não queria Passar lá Era ser enganado Como é que eu vou lidar Com um fenômeno desse E o que está acontecendo aqui Então os cuidados Que ele tomou Dentro do processo De tentar entender Esse fenômeno Para não ser enganado Foram muitos Ele procurou saber Quem eram as pessoas Procurou observar O ambiente Para ver se havia Realmente alguma Possibilidade de manipulação Submeteu ao crivo O fenômeno Ao crivo Da metodologia Ele Um homem Letrado Um professor Universitário Aplicou o método Científico A observação Do fenômeno Para chegar E eliminar Aliás Isso está muito Bem definido Não precisa nem vocês Ficar acreditando em mim Você vai lá Na introdução Do livro Dos espíritos Aquela parte Que ninguém lê Todo mundo pula Passa Porque a introdução Do livro Dos espíritos Somente ela Já é suficiente Para dar uma consistência A você Em relação ao saber Espírita Tremenda Porque lá Na introdução Do livro Dos espíritos Ele vai falando Tudo isso que eu estou dizendo Fui Participar Assim E aí ele testa As hipóteses Ele coloca As possibilidades Se poderia ser isso Se poderia ser aquilo Se poderia ser E mostra Da forma como ele foi Se convencendo Pela robustez Dos fatos E dos indícios Que estavam ali De que ele estava lidando Com um fenômeno Não um fenômeno novo Porque Os espíritos Se comunicam Como eu falei Médiuns existem Desde o tempo Das cavernas Dos homens De Neandertal Os australopitecos E etc Ali A questão era Um fenômeno antigo Tratado Sobre uma ótica nova Essa é a questão Um fenômeno Antigo Que é A comunicação Dos espíritos Tratado Sobre uma ótica Nova Um olhar Objetivo Metodológico Sistemático Retirando A possibilidade Dos ritos Da forma como Era olhado E sempre foi olhado Pelas religiões Pelas seitas Pelos ritos A questão Da mediunidade Então ele colocou Esse olhar Objetivo E dali extraiu Um conhecimento Extraordinário Que é A comprovação Científica E objetiva Da mediunidade E da comunicação Da possibilidade Da comunicação Com o mundo espiritual De forma objetiva E mais Que esses espíritos Na verdade Nada mais eram Do que As pessoas Que haviam Vivido aqui E que agora Estavam lá Ah E muito mais Constatação Essa que ocorreu Depois Porque É bom que se diga Que a questão Da reencarnação Muito embora Muitas pessoas Pensem que a reencarnação Foi inventada Pelo espiritismo E o pessoal Aqui do curso básico Já sabe Que não é bem assim Não é? Porque tem gente Do curso básico Aqui Não tem? Então Embora Muita gente Ache que A reencarnação Foi inventada Pelo espiritismo Num primeiro momento O próprio Kardec Refutou A ideia Da reencarnação Não era Algo que ele Aceitasse De imediato Mas ele foi também Convencido Pelos fatos E pelas explicações Que os espíritos Lhe trouxeram Sobre o tema Até porque Ali ele Ele lidou Naquele momento Com espíritos Que já haviam Reencarnado aqui O espírito de verdade Santo Agostinho E tantos outros Foram espíritos Que já haviam E aí tem mais Os espíritos Lhe disseram Porque você sabe Que o nome dele Não era Allan Kardec Era outro Hipólite Denizar Ivail Os espíritos disseram Olha Você Na encarnação passada Em uma encarnação passada Não sei se foi exatamente A anterior Foi um sacerdote Druida Assim, assim, assim E seu nome Era Allan Kardec E daí ele decidiu Utilizar Esse nome Esse pseudônimo Para marcar A divisão Das suas obras Dali em diante Dali em diante Então Todo esse processo De surgimento Do espiritismo Já podia ser colocado Em questão Ora O espiritismo É uma falsa Profecia Também Tudo isso É um castelo De cartas Que pode se dissolver Mas o cuidado Que o codificador Allan Kardec Teve Em tratar Essa questão Foi muito grande E como eu falei Ele colocou Essa questão Cuidado Com Médiuns Cuidado Com Espíritos Que vão dizer isso Aquilo ou outro Porque Como é que você vai saber Se você está lidando Com o invisível Como você pode atestar A identidade De um espírito Que você se quer ver Toca Que fala Por alguém Ou que escreve Por alguém Como é que faz Mas Não é que está lá No livro dos médiuns Está lá Da identidade Dos espíritos Está lá O capítulo Dedicado a essa parte Como identificar Os espíritos O que é que importa O que é que não importa O que é que é relevante O que é que não é relevante Nesse processo Está tudo lá No livro dos médiuns Que é uma obra de referência No estudo Dos fenômenos Mediúnicos Seja Seja para Um espírita Seja para Um não espírita Porque o fenômeno Não pertence Ao espiritismo Que eu saiba Não está lavrado Em cartório Kardec não foi em cartório Lavrou lá A patente Da mediunidade Marca registrada Lá Fenômeno Espírita Que eu saiba Não é isso Muito pelo contrário A mediunidade Aliás Hoje é interessante Porque as pessoas Vêm Muita gente Muita gente Não vem para o centro espírita Com medo de que? Você chama o sujeito Ele diz Onde é? E vai ter o que lá? Vai ter espírito Lá Os espíritos vão falar Vou ficar no escuro E não vem Parece brincadeira Mas Ouvimos ainda Esse tipo de argumentação? Eu gosto muito Desse negócio de espiritismo Sabe? Mas deixa esse negócio lá Eu adoro Eu adoro Eu sou um simpatizante Mas Eu gosto mais de ler Ler Adoro ler Româncias Evangelho segundo o espiritismo Quantas pessoas Leiam o Evangelho segundo o espiritismo? De forma avusa Muito bom Ainda bem Não tem problema nenhum Então eu tenho Esse tipo de cidadão Que a gente se pela de medo Eu já contei um caso aqui Outrora Eu Quando eu comecei do espiritismo E a gente fundou Um Núcleo Naquele momento Era um núcleo de estudo Na cidade onde eu morava Em Valença E funcionava Numa galeria comercial Né? Que é uma coisa Não muito comum aqui Agora Engraçado Quando eu fui na Europa Uma vez visitar Alguns centros espíritas Até na oportunidade Com meu amigo Adenal aqui E achei interessante Que tem muitos centros espíritas lá Que funcionam em prédios comerciais Né? É difícil de salas Sala tal É um centro Eu fui pelo menos uns três Interessante Né? Sociedades de estudos E tal Aí a gente funcionava Numa galeria E O mais complicado É que era no subsolo Né? E só tinha lá o centro Que era uma área que tinha lá Eu consegui Com minha família Essa área Pra montar o centro Montar lá o núcleo de estudo E a gente ficava lá Descia Né? As escadarias Só com aquela coisa Aí Tinha um rapaz Que trabalhava numa farmácia E ele sabia quem eu era Sabia as pessoas que frequentavam Eu acho que Eu acho que ele Vivia assim Mas esse pessoal que passa aí Até que não é gente muito atrapalhada Mas Uma vez uma pessoa Foi lá Nos procurar E chegou lá Na farmácia Fulano Onde é que funciona aí O NERC E tal Eu disse Não É Se a senhora desce aí Aquela escada lá Vai dar lá no No centro Aí Se você podia me mostrar Pelo menos até chegar lá na porta Eu disse Eu não 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 Minha senhora Eu não desço aí não Você imagina A pessoa depois me contou Eu me acabei de rir Não é possível Isso é um ano A gente entrando e saindo lá Acho que ele via Que a gente entrava e saia Porque se a gente entrasse E saísse já de branco Flutuando Ele ia achar que a gente já tinha desencarnado Não era o caso Não era o caso Mas ele não desceu não Esse é um tipo de gente Agora tem outro assim Que é o Povo da curiosidade Que quer ver Você traz ele uma vez Duas, três Ele diz Eu não estou vendo Cadê Não teve O espírito não se manifestou Não vi materialização Não vi Ninguém se comunicou Cadê Eu quero saber de minha mãe Que já desencarnou Que morreu Não mandou notícia Cadê Não tem ainda Esse negócio de espetiva Na verdade Não é Já tem outro Que quer Porque quer Pegar Tocar Eu tenho que arranjar Um médio de materialização Para dar um jeito Para atender essa demanda E médio de materialização Como vocês sabem Cada vez está mais difícil No mercado Está difícil E aqueles que faziam Muitos já deixaram de fazer Né Porque requer Um esforço físico Porém Que pareça Muito grande Do médio O próprio Medrado Né Que Muitos conhecem aqui Ele Já fez Inclusive Tem alguns Vídeos No Youtube De uma matéria De uma reportagem Feita Acho que A TV holandesa Sobre Os estudos Que na época Carlos Bernardo Loureiro Fez Já o falecido Carlos Bernardo Loureiro Que era dirigente De um centro espírita Aqui em Salvador Escritor Fez alguns experimentos Com o Medrado Sobre esse processo Da materialização Então é uma Mediunidade Que hoje é mais Difícil De ser encontrada E aqueles que fazem Que tem essa possibilidade Estão meio que Não querendo fazer Então Para você Se convencer Através de tocar Num espírito Como aconteceu na época Com a médium Florence Cook Onde O eminente Cientista Charles Richer Foi convocado Pela sociedade De estudos psíquicos Da Inglaterra Para Desmistificar E acabar Com essa história De Espiritismo Aí convocaram Ele Isso aqui Tem uma tal De uma médium Aí O nome dela É Florence Cook Dizem que é uma médium Que ela Materializa O espírito Chamado Kate King Você vai fazer Os estudos E vai provar Que isso é uma fraude Que isso é uma farsa Então Ele Começou a trabalhar Com essa médium Florence Cook Isso é Século Lá na época De Kardec Logo depois Que o espiritismo Tomou Monta Lá na Europa Foi divulgado A publicação Do livro Dos espíritos Etc Então ele foi Fazer os estudos Com essa médium Ha O espírito O espírito se materializava Ele pesou O espírito Retirou Retalhos Da vestimenta Do espírito Cabelo Só faltou Fazer exame De sangue No espírito Mas a coisa Era Desse jeito Eu não me lembro Agora o nome Do livro Onde esse processo Está todo descrito Eu li isso Há muitos e muitos Anos atrás Mas é um Fato notório Daqueles que estudam As comprovações Dos fenômenos É um fato notório Essas experiências De Charles Richer Ele não se tornou Espírita É bom que se diga No dia De ele apresentar O trabalho Lá na sociedade Finalmente O relatório final Onde ele iria Provar Que tudo aquilo Era uma farsa Para espanto E desespero Dos colegas Que estavam doidos Para realmente Enterrar essa questão Ele disse Eu tenho a dizer A vocês Que O que eu pude Constatar É a total Realidade Da fenomenologia E de fato Aconteceu isso E isso E isso E isso E isso E pesquisei E a evidência E os fatos Atestam a realidade De que Uma coisa é Florence Outra coisa é Kate King Duas personalidades Distintas E essa outra Personalidade Que aparece E desaparece Ela não está aqui Está em outro plano Está em outro mundo É um mundo Espiritual Que eu sei Que ela não é Dessa realidade Porque ela aparecia E desaparecia Então Todas essas questões Vem a trazer à tona A questão De se o fato é real Ou não é O espiritismo Se vacinou Dessa polêmica Por que? Kardec adotou Uma postura Científica Objetiva Para tratar Essas coisas E disse Se a ciência Provar Olha bem Se a ciência Provar Que o espiritismo Está errado Em um ponto Os espíritas Devem Abandonar Esse ponto E seguir A ciência Olha só Olha Para fazer Uma afirmação Dessa A pessoa Tem que estar Muito segura Do que está falando Vocês concordam? Foi assim Que ele colocou Se a ciência Demonstrar Que o espiritismo Está errado Aqui Demonstrar Provar Então Vocês devem Seguir A ciência Está lá na Gênesis Uma das obras Da codificação Então Ah Toda religião Tem um lema Né? Hora Dessa religião Não há salvação Aliás a gente ouve Por muitos Falsos profetas Puxando a sardinha Para a sua religião Fora dessa religião Você não está salvo O espiritismo Não se preocupou Com isso Né? Vocês perceberam? Não se preocupou Com isso Porque adotou Como lema Qual? Aí eu pergunto A caridade É também Propriedade Do espiritismo Está lá a marca Registrada No cartório É propriedade Claro que não A caridade Não é propriedade Do espiritismo Então se você Coloca uma proposta Para uma pessoa Que você não está Preocupado Se ela vai Seguir A sua proposta Ou não E sim Com o fruto Do que ela vai fazer Com aquilo Que ela vai aprender Que é se tornar Uma pessoa mais caridosa Mais humana Mais autêntica Então Não há nenhuma Preocupação aqui Em se fortalecer Em fortalecer O movimento espírita Porque aqui está a verdade Não Aliás é de lá Fora da verdade Qual é a mesma verdade? O que é a verdade? Alguém sabe aí? Os chineses Que são mais humildes Do que a gente Os chineses São mais humildes Do que a gente Para algumas coisas Disseram o seguinte Olha Existem três verdades Três verdades existem A sua verdade A minha verdade E a verdade verdadeira Que ninguém sabe qual é A física quântica Já demonstrou Que no nível do átomo A realidade é subjetiva Ou seja Dependendo de quem observa O fenômeno se modifica Então Eu olho Para alguma coisa E posso interpretar De uma forma A outra pessoa Olha Aquela mesma coisa E interpreta De outra Mas isso Você vai dizer Ah, mas Isso é Uma questão De julgamento No nível do átomo Pode ser Uma partícula Ou uma onda Dependendo Do observador E aí? É uma partícula? É uma onda? A física quântica Vocês imaginem Então Há uma interferência É difícil você pensar Numa objetividade absoluta Para você lidar Com a realidade Na programação Neurolinguística Existe um Um preceito Que diz Mapa Não é Território O mapa De uma realidade Não quer dizer Que é a realidade É apenas um mapa Uma pessoa Chega Conta uma coisa Para você Outra vem Conta Sobre a mesma coisa E você ouve Duas histórias Diferentes Acontece isso? Acontece? Todo dia Todo dia Toda hora Todo momento Todo tempo acontece Então Como é que eu vou saber O que é a verdade? Como é que eu vou saber Exatamente É por isso É por isso Que nessa história De falsidade Verdade O que é que é falso O olhar mais Adequado E mais útil Para mim E para você É O olhar para si mesmo Sabe? O olhar Mais adequado E mais útil Nessa história Em vez de a gente Ficar tentando Identificar Os falsos Profetas Lá fora Quem sabe Como eu disse No início Se a gente botar Um espelho na frente Começar a se analisar E buscar O autoconhecimento A gente começa A descobrir Até quem a gente Pensava que era E de repente A gente não era Nada daquilo Que a gente pensava Que era Não é? Quem quiser fazer Uma terapiazinha Fazer uma análise Quem tem tempo Ou recurso Ou as duas coisas Vai ter realmente Umas surpresas Muito agradáveis Não é? Muito agradáveis Sabe? Ainda mais Esse negócio De encontro Com a sombra Vai nos proporcionar Uma desmistificação Muito interessante Acerca de quem Realmente nós somos Do que nós somos Capazes É muito fácil Como eu disse A gente abre Fulano Não sei o que Sim Eu jamais faria isso Será? Dependendo das circunstâncias Você vê que Kardec Era preocupado Com esse negócio Que tem uma questão No livro dos Espíritos Que ele faz lá E pergunta Vem cá Um soldado Que vai Para a guerra Está lá Eu não me lembro O número Não me pergunto O número da questão Porque aí Já é meio complicado Um soldado Que vai Para a guerra E mata Lá na guerra Pelo seu país Ele é culpado E aí Senhores jogadores Né? Vejam E os Espíritos Colocam Olha A lei É não matarás Então matar Sempre será Ruim Agora A questão Tem que ser levada Para o contexto Aquela pessoa Foi lá Inclusive Se o sujeito Não for Para a guerra Ele vai preso E se depender Do país Ele mesmo morre Né? Tudo bem Você vai dizer Ah, mas ele optou Por morrer Para não matar Tudo bem Se você tem Esse nível de evolução Ótimo Né? Então Tem países Que se você não for Morre E na história Está cheio de exemplos Então o sujeito Vai para a guerra E vai Para o campo De batalha Não é a mesma coisa De alguém Que premedita Um crime Por vingança Por um motivo Passional Né? Que elabora Como não é a mesma coisa De alguém que mata Num impulso De raiva Ou seja É preciso contextualizar As questões É preciso colocar aquilo Dentro de um contexto maior Para você entender Então Muito cuidado Mesmo Com julgamento É por isso que o evangelho Diz E está no sermão da montanha Não é isso? Está no sermão da montanha Não julgueis Aquela Aquela parte do evangelho Que Gandhi disse Que se perdesse Todos os livros Da humanidade Mahatma Gandhi Foi eu que disse não Se se perdesse Todos os livros Da humanidade Todos E só sobrasse O sermão da montanha A humanidade Estava salva Mahatma Gandhi Se se perdesse Todos os livros Da humanidade E se só sobrasse O sermão da montanha A humanidade Estaria salva Tenho que até me arrepiar O que é forte É de uma profundidade Ele subiu ao monte Abriu a boca E Falou Não é? E aí está tudo Bem-aventura E aliás Se lembre que o sermão da montanha Não é só a parte das Bem-aventuranças Tem mais coisa Porque o pessoal Para na bem-aventurança Então A questão mais relevante Em relação a essa coisa De falso Verdadeiro Você veja Para não ficar Diz que tinha lá Uma cidade Uma cidade Lá no fim De um país remoto E Certa feita E Essa cidade Ficava Perto de uma região De florestas Etc E havia animais E de vez por outra A cidade Entrava um animal Na cidade As pessoas Chegou um homem Uma vez Nessa cidade Que se dizia Ter uma Corneta encantada Que Ele Todos os dias Ia tocar Essa corneta E A cidade Nunca seria Atacada Por tigres Nunca Aquela aldeia Cidade E todo dia Ele tocava Essa corneta Ele falava Todo dia Isso E as pessoas Agora Chegou um momento Que ele começou A pedir contribuições Porque ele disse assim Bom Eu estou ajudando vocês Aqui A afastar vocês Do perigo dos tigres Então é justo Que eu recebo Uma remuneração Por isso né É justo né Então as pessoas Começaram a colaborar Com ele Porque ele estava Protegendo A cidade Dos tigres Até que um certo dia Ele estava na praça Tocando sua corneta E com sua cestinha De arrecadação E aí chegou Um jovem Ficou olhando Ele falar Dos poderes Dessa corneta Mágica Que afastava Dos tigres O jovem Olhou aquilo E disse Tem uma coisa errada Aqui Aí ele Tomou parte Assim na multidão Foi afastando as pessoas E subiu Junto do cidadão Disse Ei Meus amigos Eu queria dizer Uma coisa aqui Sobre esse senhor Vocês estão enganados Estão sendo enganados Porque nessa região aqui Não há nenhum registro De que existem tigres O homem da corneta Olhou assim Fez aquele olhar Regalado pro pessoal Disse Viu que eu falei Pra vocês O poder irrefutável Da minha corneta Nunca Houveram tigres aqui E as pessoas Ficaram olhando assim Às vezes A gente faz parte Dessa patulé Não é? E agora Vejam o que é a realidade O que é a realidade Agora O que você pode fazer É mergulhar Dentro de você E aí você pode descobrir A sua verdade Eis o que importa Verdadeiramente É no seu coração Que são travadas As grandes batalhas Da sua vida É no seu coração Os seus adversários Estão aí dentro de você Os falsos profetas Estão aí dentro de você São seus equívocos Sua forma equivocada De olhar para muitas coisas Na sua vida Fruto ainda Da sua ignorância E não precisa Se sentir culpado Não se sinta culpado Por isso Pelo contrário Assuma uma atitude Proativa De humildade Perante a sua própria Inferioridade É De uma de Sócrates Só sei Que nada sei E aí que reside A minha sabedoria De uma de Sócrates E eu não sei Tudo o que eu penso Que sei sobre mim Eu penso que sei Tanta coisa sobre mim Mas eu não sei Ah, mas eu sei muito Sobre os outros Sobre meu pai Minha mãe Meu irmão Meu colega de trabalho Meus filhos Eu sei Entendo, eu sei Eu sou meio tirado A querer saber das coisas Minha mulher uma vez Me disse uma coisa Que eu disse Você vai escrever isso Na lábita Ela uma vez Ela chegou para mim E falou assim Você pensa que sabe tudo Mas não sabe Coisa que só a mulher Diz para o marido, né? Você pensa que sabe Eu digo É, então, então Quando eu desencarnar Você bota lá na minha lábita Eu nunca mais vou esquecer isso Ficou marcado Fiquei marcado Já fiz dez sessões de terapia Para tratar dessa questão Não é? Mas as mulheres Sabem, né? Mas, ah Você pensa que sabe tudo Mas não sabe É a verdade, não é? Não tem mais verdade que essa? Não sabe mesmo Os sentidos nos enganam A gente está rodando aqui A vinte e cinco mil quilômetros por hora Está rodando ou não está? A terra está girando? E cadê que ninguém caiu? Porque o seu sentido nos engana Você vai para o cinema Está passando o filme lá Você chora Dá risada E aquilo ali é um monte de foto Não é? Vocês já pegaram uma película de cinema? Já tiveram a oportunidade de ver um filme assim? Pegar uma película? Aí tem a foto Aí está assim Foto assim Foto assim Foto assim Não é assim? Aí você passa rápido Dá a ilusão do Movimento Assim Chora Fica dias Com um monte de fotografia Que passa rápido na sua frente E gera a ilusão do movimento Os hindus nesse aspecto Eram muito inteligentes Cuidado com a maia A ilusão A vida é um sonho E de repente você acorda É Pense na sua vida como um sonho Fica até mais fácil você lidar com ela Porque quando vier uma coisa ruim Isso aqui é um sonho Vai passar Daqui a pouco eu acordo Não é? E quando vier uma coisa muito boa Eu li uma vez no livro de Roberto Shinya Chi Que ele disse assim O que um sabe disse O segredo da vida é esse Nem é você ficar Depressivo quando estiver triste Nem você ficar eufórico quando estiver alegre Porque você tem que pensar Você está alegre Vai passar Não é? Você vai ficar o tempo todo pilhado, né? Está triste Vai passar Lembre-se sempre disso, hein? Está triste Vai passar Está alegre Vai passar Porque a vida é assim mesmo Ficar alegre o tempo todo Não é? Se você ficasse alegre o tempo todo E o cara lhe chamasse para ir num velório Como é que ia ser? Aí o cara lhe diz É porque é espírita E eu não tenho respeito com os mortos Está sorrindo Você chegar num velório assim Oi gente, tudo bom? Ia dar problema, né? Certamente ia dar Então Mergulhe Aí Tente encontrar a sua verdade pessoal Siga mesmo os conselhos De Jesus Quando recomendou Que a gente não julgasse as pessoas Porque só quem tem condição de julgar É Ou aqui, né? Onde é que está? Lá Aqui Do lado O todo Só Deus Ou Aqui também, né? Deus também está aqui dentro, né? Na verdade Porque essa coisa Ele está ali Ele está aqui Você pode estar de cabeça para baixo, né? Porque você vai dizer que a terra girou E você está lá embaixo Agora O Brasil está lá embaixo Você está apontando Está apontando para baixo Quer dizer Isso é muito relativo Na verdade Vamos pensar em Deus Como uma presença absoluta Em nossas vidas Aliás É a única coisa que é absoluta Deus não é relativo Tudo mais é relativo Tudo mais é relativo Mas Deus é absoluto Muito embora eu compreenda Ele Diferentemente de você E você compreenda Deus Diferentemente de outras pessoas Mas Deus Ele é absoluto Nós é que não conseguimos Capitá-Lo na sua Inteireza Mas Ele é absoluto E é isso que pode ser O grande eixo Essa é a verdade Fundamental da vida Esse é o ponto De segurança Que você pode ter Na sua vida Entregue a sua vida A Deus Realmente Busque essa intimidade Busque esse contato Íntimo Com Deus A cada dia A cada momento A cada instante Isso da saúde psíquica Da saúde Da paz de espírito Em qualquer que seja Circunstância Busque um relacionamento Íntimo Com Deus E sabe quando Isso será possível Quanto mais você Quanto mais você Limpar o seu coração E se conhecer Cada vez mais Quanto mais você Se conhecer Quanto mais você Souber quem você Realmente é Você não precisará Temer Os falsos profetas As falsidades Que estão lá fora Os enganos Porque na verdade Você terá conquistado A sua própria verdade E essa É a única Que vai lhe libertar A sua verdade pessoal Quem você é Um espírito imortal Viajando pelo tempo Em busca Em busca Da sua evolução Que é a sua paz E a sua felicidade Plenas E eu não poderia dizer Nada mais a você Do que Desejo De coração De que você Encontre isso Encontre Tenha em suas mãos Uma ferramenta Poderosa Que é o conhecimento Espírita Que você possa Utilizar isso A seu favor Cada vez mais Muita paz Muita paz